Nós vamos ao segundo vídeo, o primeiro já encerrou, tá? E nós encerramos, estava aqui embaixo, mas agora a gente vai fazer a mesma coisa que nós aprendemos aqui. As emendas são todas iguais, tá, gente? A mesma coisa até chegarmos aqui no último bloquinho, tá? Nós vamos fazendo, emendando o vermelho no branco, tá? É a mesma coisa, não tem segredo, tá bom? Fazendo as partes, ó, agora nós já vamos fazendo, tá vendo? Essa parte aqui, ó, fazendo aqui, vamos emendando, ó, e vamos subindo, tá? Quando a gente chegar aqui em cima, aqui emendar na última carreira, aí eu volto pra gente fazer o encaixe do vaso, tá? E como eu já disse, o meu celular tem, eu pus o cartão nele, mas eu tenho muitas fotos, muitos vídeos do... Do WhatsApp, eu esqueço de apagar, tá? E aí fica, vai muitos vídeos no celular e ele não tá, não tá... Não tá aguentando muito, muito tempo, entendeu? Aí quando eu começo uns 20 e poucos minutos, ele já encerra o vídeo. Porque às vezes eu limpo e às vezes eu esqueço de limpar, às vezes eu passo pro computador os vídeos Que eu quero pra mim fazer depois os trabalhos Só que às vezes eu começo a gravar e esqueço de passar pro computador e apagar no celular Aí eu fico com a memória, mesmo com o cartão de memória A memória fica pouca, fica pouco espaço pra mim gravar Mas, e também, eu gosto de gravar também menos, menos, menos tempo Porque o vídeo de uma hora fica muito cansativo Então eu gravo sempre em pouco, em intervalos, né? De vídeo Tá? Então vamos continuar Vamos fazer então a nossa peça, tá? O vermelho todinho A mesma coisa que fizemos aqui embaixo Vamos fazer na parte de cima Até o último bloquinho Quando eu chegar na última carreira Eu volto pra gente fazer a parte do encaixe do vaso, tá ok? Então, ó, finalizei o meu... Finalizei assim A parte vermelha, né? Ó Tá vendo? Tô finalizando ainda Voltei pra mostrar pra vocês Então vamos finalizar aqui A nossa parte Agora nós vamos, acabando aqui Nós vamos começar A parte do encaixe do vaso, tá? Vamos terminar essa parte Porque esse tapete aqui é fácil fazer e rápido, né? Não tem segredo nenhum Muito fácil Aqui vamos fazer uma correntinha E vamos terminar o último bloquinho Pra subirmos pra fazer a parte do encaixe do nosso vaso Fazendo assim Nossa carreira Agora nós vamos subir Três correntes Vamos virar o nosso trabalho E vamos fazer Aqui Vamos trabalhar esses dois bloquinhos, tá? Vamos trabalhar os dois bloquinhos Chegando aqui eu volto Então, ó Fiz os dois bloquinhos Chegando aqui Agora nós vamos voltar E trabalhar de novo os dois bloquinhos, tá? Nós vamos fazer essa repetição Fazendo três carreiras iguais Trabalhando só nos dois Nesses dois bloquinhos aqui Então eu vou fazer três carreiras Então eu já tenho uma pronta E mais duas, tá? Então fiz os três carreiras, ó Agora vamos repetir Vamos subir aqui com cinco correntes Uma, duas, três, quatro, cinco Vamos pular dois pontos de base No terceiro Vamos fazer um ponto alto Duas correntes Vamos pular dois de base Vamos fazer um ponto alto Duas correntes Vamos fazer aqui no ponto alto Aqui é uma corrente só, tá? Ó Aqui é aquela carreira que vem lá de baixo Ó Agora duas correntes Pula dois de base Faz um ponto alto Duas correntes Pula dois de base Um ponto alto Duas correntes No último aqui Vamos fazer um ponto alto Vamos subir três correntes E vamos virar o nosso trabalho Ó E aqui nós vamos trabalhar de novo Mais um bloquinho Dessas três carreiras, tá? Ó Essas três carreiras Vamos trabalhar aqui em cima Tá? Ó Vamos enchendo de novo De ponto alto Formando dez pontos altos Uma correntinha E mais dez pontos altos Então vamos fazer os dois O bloquinho Tá? Os dois bloquinhos de novo As três carreiras São mesmo as três carreiras aqui Vamos fazer aqui em cima Iguaizinho Não tem erro, tá? Então meninas, ó Finalizei essa parte aqui Tá? Agora vamos cortar a linha E vamos emendar Ó Vamos colocar a linha aqui Aqui e vamos fazer esses dois bloquinhos Né? Quatro bloquinhos Duas carreiras de bloquinho Desse lado aqui Nesses dois bloquinhos Fazer a mesma coisa Nós fizemos aqui Vamos fazer aqui Assim nós vamos formar o encaixe do vaso Tá? Então vamos cortar a linha aqui Vamos colocar aqui, ó Nesse ponto alto aqui E vamos trabalhar pra lá e pra cá Tá? Então vamos lá Então meninas, ó Terminei o encaixe do vaso Tá vendo? Agora nós vamos começar a fazer o nosso Fazer o nosso bico A parte Pra arrematar Aqui nós paramos aqui no encaixe do vaso Nós vamos subir três correntes E vamos aqui no último ponto aqui Nós vamos fazer um leque Vamos fazer dois pontos altos Formando com as três correntinhas Três pontos altos Duas correntes Mais três pontos altos Ficando assim o nosso leque Ó Tá vendo? Agora nós vamos fazer Duas correntes Ó Vamos pular Uma carreira E vamos na próxima carreira Vamos colocar Três pontos altos Duas correntes Pulo uma carreira Na próxima Três pontos altos Duas correntes Pulo uma carreira Na próxima Três pontos altos Assim nós vamos fazer Por toda a volta do nosso trabalho Tá? Lembrando que todos os cantos Três pontos altos Vai ficando assim o nosso trabalho Em todos os cantos Menos no canto do encaixe do vaso Nós não vamos colocar o leque Tá? Essas duas partes de dentro aqui Ó Do encaixe Nós não vamos colocar leque Tá? Agora Essas A parte aqui ó De baixo Os três São quatro cantos Né? Menos essas duas partes aqui Do encaixe Que não tem leque Tá? Pra ficar E o restante São duas correntinhas E três pontos altos Então vamos fazer Até o final Depois Arrematamos a linha Tá? Ah Depois nós vamos fazer Até Aqui nós vamos fazer Com ponto baixo Ah não Mas é na outra carreira Nessa aqui Depois nós demos A volta todinha Chegamos aqui Nós vamos terminar E vamos arrematar A linha E vamos pegar O barbante branco Agora nós vamos trabalhar Com o barbante branco Ó Vamos prender Qualquer um desses Cantos aqui Tá? Vamos amarrar O nosso barbante E vamos Ó Aqui a gente faz um Faz um ponto baixo Pra gente Pra arrematar Bem a linha E vamos subir Três correntes Aqui nós vamos fazer Dois pontos altos Ó Mais dois pontos altos Agora faz duas correntes Três correntes Aqui a gente faz o picô Tá vendo? Em volta Em volta Faz o picô Dentro do Do leque E volta a fazer Mais três pontos altos Ó Três pontos altos Tá vendo? Ficando aqui Aqui eu vou fazer Uma correntinha Pra não ficar tão Agora aqui eu faço Um ponto baixo Ó No terceiro ponto Pulo dois pontos altos Ó Agora aqui dentro Faço dois pontos altos Três correntes Três correntes Ó Três correntes Faz aqui duas Laçadinhas Faz o picô E faz mais dois pontos altos E faz mais dois pontos altos Aqui no terceiro ponto alto Ó Nós vamos fazer um ponto baixo Vamos pro próximo espaço Vamos fazer dois pontos altos Vamos fazer dois pontos altos Três correntes Faz o picô E faz mais dois pontos altos Ó Vai ficando assim Tá vendo? Só o leque do canto aqui Que nós vamos fazer três pontos altos O picô E mais três pontos altos Os outros leques São dois pontos altos O picô E dois pontos altos E um ponto baixo Ó No terceiro Tá vendo? Aqui são três pontos altos Então no terceiro A gente faz um ponto baixo Tá vendo? No próximo espaço Nós vamos fazer dois pontos altos Três correntes Faz o picô Ó Com o ponto baixo E faz mais dois pontos baixos Ó Mais dois pontos altos Quer dizer Aqui no terceiro ponto Vamos fazer um ponto baixo Ó E vai ficando assim Deixa eu botar no vermelho Ó Tá vendo? Então nós vamos trabalhar Por toda a volta do nosso tapete Tá? Só no encaixe do vaso Que a gente vai trabalhar Com ponto baixo Em volta todinho Do encaixe Formando o quadrado E depois eu volto No próximo vídeo Pra gente fazer A aplicação das flores Tá? Agora é tudo normal É assim Só trabalho assim mesmo Tá? É só esses biquinhos aqui Lembrando que nos cantos A gente faz esse picô Esse leque maior Tá bom? Então beijo A todas Fiquem todas com Deus E vamos ao terceiro vídeo Do nosso Terminar o nosso tapete Tá? Quem gostou Deixe o seu joinha Tá? Quem não se inscreveu Se inscreva no canal Que eu tô sempre postando Vídeos novos E vamos ao terceiro vídeo Beijo E aí E aí